Pô, o Maurício morreu, né, velho? É triste, mas é menos incômodo pra comer a mãe dele. Agora só falta o pai, né? Ah, ele não tem, é verdade. Putz, é. Né? Então tá tudo tranquilo, velho. Na cidade onde eu moro é só facada e tiro. Tamo com o MC Leandro, desertando sobre os vírus. Não tem como, é potente. Não resolve com mingau. Se não presta atenção, amanhã é teu funeral. É a pele, vem com o pôde, os seus dívidos se esconde. Entre a gente se bate ou morre, filha da puta. Colabora, bobalhão. Pega a água parada e joga tudo no chão. E joga tudo no chão. Genocídio, óbvio, esfoge a reprodução. Tamo junto, meu irmão. Que verdade é pra Deus, não é pra gente, não. Maurício se futeu. É a polícia do karma. Dengue, melhor correr mais rápido que a minha arma. Vamos com o da Dengue, gangue, nós já temos a vacina. É só rima nuclear, direto de Hiroshima. Nos países africanos, a galera passa mal. Dengue, hemorragica. É presente de Natal, eu só mando a real. Eu não falo por maldade. É nego de nove anos, com crise de meia-idade. Se tu é vegano, deixa de ter frescurinha. Desce a metralhadora naqueles que tem estrinha. Maurício além de sábio, tá morto tipo Stanley. O vírus é transmitido pela Dizegipti. Moleque, alma pura. O sul de pele escura. Quando sorria, genocídio de overdose e de fofura. Ele era do caralho, eu já falei uma vez. Se reclamar, bro, eu falo mais duas vezes. Febre é uma bosta, dengue é pique, não tritame. Seu cérebro tosta, água parada, nada aqui é de tsunami. No geral, o vírus não é mortal, mas se ficar rádio é difícil. Olha a cova do maldício. É queda de precipício, no crimeitício, o homem tem indício. Olha o fictício, na maioria estão dos piscos. Por desguiço, vale o ciliceno. Já insisto, se deu propício. Guarda o apetite, foi o meu vício. O bonde é vitalício, estupido, é difícil, início, é difícil, é mesmo, é difícil. Speed de foda argentino, no pique M-Name. Arregaçando nas rimas só com o bonde do T-100. O maluco é foda, o tupete virou moda. Se deixar a água parada, esteja embaixo da minha roda. É a turma do fundão, montando o cubo mágico pra sua satisfação. Boto fé nesse bichão. Pique do dozinho, nós já temos a solução. Presta atenção, o bagulho é prevenção. Tela na janela, já ajuda de montão. Acúmulo de água zero, areia nos vasos de planta. Isso que eu quero, os mosquitos se levanta. Limpeza da cara e desinfetante nos ralos. Também muito cuidado com piscinas e aquários. Não tem prometazina, o bagulho é vacina. Com o corte de verbas, nessa linha não tem rima. É a ver que brinca o ponte, os mosquitos se escondem. Entre a junta esmórdia, eu morro, filha da puta. Escuta, vem de frente, cês malandro. Então tem um língua de medir, eu temo o MC Leandro. É o MC Leandro, mano. Eu tô te falando, no contato na Dengue, nós já vamos decimando. Vamos agir consciente, pensando nas crianças. Não vou dar pra pré-história, caçando rex com lança. Infraestado é tipo, feio de tribuna, não é chua. Garoa, infraestado é tipo, descontrola com a parada. No pequenço é uma lorra. Desliga que o Maurício não saiu ilenço. Não correu a tempo, é a famosa força peso. Mundo triste e cruel, uma lágrima desceu. Mas esse é o bicho do outro, pois lembrei que não sou eu. Dengue, abre o olho, esse é seu obituário. Traba o seu escola BR, deixa o like e o comentário. Ativa o sininho que os que interpassam mal. Pro velório do Maurício doa lá no Paypal. Bora fazer Dengue Gang, vira coisa do passado. Quem concorda se inscreve, pra ficar atualizado. Todos juntos em ação, também compra a camisa. O link tá na descrição. Dengue Gang, Dengue Gang, Dengue Gang, Dengue Gang, Dengue Gang. Mano e não compra a saúde, mas compra a bus tem. Se não se Prevenir, tu vira bote tem. Dengue Gang, Dengue Gang, Dengue Gang, Dengue Gang. Adorando o cão, espalhando a educação Maurício morreu de dengue, vou morrer de depressão Existem quatro sorotipos Um, dois, três, for A dengue mata, seu sei de cós Existem quatro sorotipos Um, dois, três, for A dengue mata, vírus radical Vírus radical O Maurício morrendo, no começo eu fiquei triste, tá ligado? Mas é que ele é o corpo, meu velho Às vezes o cara morre, tipo, não é uma realência que na onda que nem é um pai Que é o cara do Maurício, que é só mais um, tá ligado? Tipo, estendendo essa parada aí, meu velho Eu não sei quem é o Maurício